Instabilidades ainda avançaram de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, provocando chuva. E um sistema de baixa pressão atmosférica ao largo de São Paulo também aumentou a instabilidade. A madrugada desta sexta-feira ainda pode ter bastante chuva no litoral sul paulista, mas depois o tempo volta a firmar. Previsão de chuva fraca no Rio de Janeiro e Espírito Santo até o norte de Minas Gerais. Entre a Grande Belo Horizonte, Zona da Mata Mineira e Grande São Paulo vão ocorrer aberturas de sol e não há mais previsão de chuva. Pelo interior, Triângulo Mineiro, São Paulo, a sexta-feira fica com o tempo mais aberto. A mínima prevista será de 12 graus em São Paulo e 17 no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, máxima de 26 graus, máxima de 28 graus em Vitória. No sábado, o ar seco ganha força sobre o sudeste. O fim de semana vai começar ensolarado e com calor à tarde. Ainda muitas nuvens sobre o Espírito Santo, Vale do Rio Doce e um pouco de chuva no extremo norte de Minas Gerais. Uma frente fria ainda vai passar pela região no começo da semana que vem. Por isso, o mapa de chuva indica volumes acima de 50 milímetros para o extremo norte de Minas Gerais. Outras áreas da região terão volumes moderados, variando de 10 a 30 milímetros acumulados. Outras áreas da região do Rio Doce e um pouco de chuva indica volumes acima de 50 milímetros.